Finalmente, a série de Yagatha desde sempre estreou no Disney Plus e soltou os dois primeiros episódios da série da Marvel. Quando a gente fala em séries da Marvel, logo se vem uma pergunta. Será que vem mais uma decepção? Bom, é isso o vídeo de hoje. Hoje a gente vai analisar esses dois primeiros episódios de Yagatha desde sempre. E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Tarcís Yamamoto e aqui também vai ter Marvel, cara. A análise de Yagatha a gente vai tentar trazer sempre. Vai ter a análise também de Pinguim. Então fiquem ligados aí. Aproveita, já se inscreve e deixa seu like aí e o sininho ativado pra você receber a notificação quando a gente trouxer essas análises aqui. Beleza? Bom, galera, a série começa de um jeito totalmente diferente, né, cara? O primeiro episódio de Yagatha desde sempre nem parece que é a Yagatha mesmo, que a gente conhece, que é lá de WandaVision. Então talvez a experiência realmente fosse um pouco melhor se a gente assistisse WandaVision e depois assistisse essa série. Bom, e como eu tava dizendo, o primeiro episódio é totalmente diferente e ela tá como uma policial, né? A gente até se pergunta ali assistindo, que diabos é isso aqui? Que série que é isso aqui, cara? As cores do primeiro episódio, bem cores assim de série policial mesmo. A Agnes, no caso, ela tá investigando um assassinato de uma mulher que foi achada na floresta. E como toda série investigativa de policial, ela tá se desdobrando e tentando criar teorias pra conseguir solucionar todo esse problema aí, tudo que tá acontecendo com relação a esse caso. E já logo de cara, no primeiro episódio, você já percebe que as pessoas estão tentando dizer a Agatha que ela tá ali numa ilusão, porque isso não é spoiler, tá, gente? Isso aconteceu em WandaVision. Várias coisas ali já tão jogando pra ela. A personagem da Albrey Plaza, tá, já tá, começa ali. É isso a tua realidade? É isso que você pensa de você? Sempre indagando questões sobre a existência dela. Isso pode ter sido um grande acerto, pelo menos nesse episódio aqui, de pegar um pouco dessa vibe de WandaVision, porque queira você ou não, a WandaVision foi um sucesso, cara. Uma das coisas que eu tô achando super benéfica, cara, é a questão da enrolação de história, né? A gente sabe que é tudo uma ilusão, a gente sabe a maioria das coisas que a Agatha está passando. Então a série não tá enrolando isso, ela já tá jogando logo na nossa cara aqui, tipo, ela tá na ilusão mesmo e a galera tá tentando tirar ela dessa ilusão. A cena do momento que ela descobre que ela tá vivendo uma ilusão é sensacional, cara, e simboliza muito, como se fosse a borboleta saindo do casulo, né, mano? Que ela começa a tirar várias roupas dela ali, como se ela estivesse presa dentro de um casulo mesmo. Eu achei muito legal essa cena. E outra cena muito interessante também foi a cena já do interrogatório dela, interrogando aquele jovenzinho ali. Foi muito vibe de terror, assim, ele recitando aqueles encantamentos. E ele é muito intrigante porque parece que foi ele que tirou a Agatha daquela ilusão que ela tava. Então é um... vamos ficar de olho nesse garotão aí. Uma coisa também que a série dá pra gente pensar, pelo menos deu pra mim, ela veio e trouxe a Wanda, né, trouxe a feiticeira Escarlate. Eu não sei se isso tem referência com o estado dela atual no MCU, que no caso ela está teoricamente morta, né, mas ainda ninguém fala sobre isso. Será que essa série vai acabar trazendo alguma coisa da Wanda? Será que ela tem ligação com a volta da Wanda? E eu vou dizer por que eu acredito nisso, gente. É porque simplesmente a Wanda é muito famosa no MCU. Dá dinheiro. Assim como o Deadpool dá, o Homem-Aranha dá, o Homem de Ferro dá, a Wanda dá tanto quanto eles, cara. Dá muito recurso, dá muito retorno financeiro. Então é difícil acreditar que a Wanda não volte ao MCU, mano. Eu acho muito difícil. Isso me faz acreditar que pode ser que a série venha resgatar a Wanda de alguma maneira. Bom, e aí a gente indo para o episódio 2 e é muito diferente já o episódio 2, né? Parece duas séries diferentes, cara. O episódio 1, policial. O episódio 2, já a Agatha como o Agatha mesmo, né? Como a bruxa. Até a paleta de cores muda do episódio. Parece que já está mais colorida, não está mais naquele ambiente investigativo policial. Bom, e se o garoto era intrigante, meu amigo, aqui o mistério sobre ele aumentou mais ainda, porque a Agatha quer saber quem ele é, né, cara? O que esse cara é? Me diz aí tua história. E ele tenta falar o nome dele e por alguma maneira ela não consegue ouvir e até dá um sinal de meio que bloqueado na boca dele ali. E ela reconhece que é bruxaria. E isso faz chamar a atenção dela mais ainda, porque, pô, aquilo é pra ela. Ela percebe que esse feitiço provavelmente é especificamente pra Agatha não saber o nome dele. Aliás, ele não consegue falar nada da vida dele pra ela. Tudo que ele começa a perguntar, tudo que a Agatha perguntar, ai, da onde você veio? Ele tenta falar, só que ela não ouve. Ou dá aquela tranca na boca, ou ela simplesmente não ouve. Ela ouve tudo ao redor dela. Menos ele contando sobre a vida dele, cara. Isso é um mistério que já me deixou muito grudado na tela. Quero saber muito. Bom, e a Agatha está em busca do Coven dela, né? Que é a reunião das bruxas ali, pra elas tentarem recuperar o poder da Agatha. E também ir pro caminho das bruxas, né? Que esse caminho provavelmente vai dar a elas o que elas desejam, segundo o que elas estão falando, né? Vão conseguir o que elas mais querem, só que elas têm que passar por essa aprovação. E eu achei muito interessante a rapidez como ela conseguiu recrutar as bruxas. E eu acho que isso ajudou e colaborou demais pro desenvolvimento do episódio, pro desenvolvimento da trama como um todo. Porque não teve enrolação, cara. Porque algumas séries colocam, Ah, recruta dois nesse episódio, recruta mais dois naquele... Não, ela já foi lá e recrutou todo mundo no mesmo episódio e fechou. O resto é histórico. Eu achei isso super benéfico e um ponto muito certeiro dos diretores. Outra coisa super interessante, cara, que aí você vai vendo que os diálogos têm valor, né? Você vê, na hora que a Agatha vai lá recrutar a bruxa da adivinhação, ela vai e adivinha qual é o time que a Agatha tem que recrutar. Então ela começa a ir atrás desses nomes. Então ela começa a ir atrás dessas bruxas, só que ela não vai atrás de uma que faltava ali no bilhetinho. E a bruxa da adivinhação até fala que ela não tinha nome. Ela só era um coração negro. Só que a Agatha vai atrás da Miss Hart, né, cara? A Senhora Hart lá, que é uma moradora comum, aparentemente. É uma velhinha coitada que gosta ali. E é uma belezinha. Só que num diálogo antes, quando a Agatha tá pra sair, pra começar a buscar as bruxas, a personagem da Albury Plaza, ela fala que o coração dela, né, ela tem coração e o coração dela é negro. E bate totalmente com a descrição da bruxa da adivinhação. E aproveitando, puxando o gancho da Senhora Hart, cara, porra, é uma personagem que eu já gostei bastante, mano. Ela ali na cantoria com as bruxas ali, sem saber, sem entender nada. E tipo, tipo, ela é mó louca ali, tentando seguir, né? Tipo, ela é muito boazinha. E ela só tá seguindo o flow ali, só tá seguindo a vibe. Com certeza, ela é o centro dali, do cômico, né? Ela é o alívio cômico da série, sem dúvida nenhuma. Só que, cara, isso era uma coisa que a Marvel sempre, sempre errava e exagerava demais. E aqui, nesses dois episódios, pelo menos, foi de maneira moderada e muito discreta e super engraçada, cara. Sem exageros. Eu acho que aqui a série acertou mais uma vez. Bom, e uma última coisa, não menos importante, cara, é a cena delas cantando e fazendo ritual pra que o caminho das bruxas ali se abrisse. Mano, foi coisa muito legal. Foi muito coisa de bruxa isso, cara. Na hora que eu pensei que muitos estavam falando que iria ter musical, que iria ter cantoria, eu falei, gente, isso aqui vai ser um desastre. Mais um desastre aqui na Marvel. Mano, eu confesso que eu gostei demais, cara, dessa cena delas cantando, fazendo ritual. Pareceu uma coisa muito, mas muito de bruxa mesmo. Me lembrou muitos filmes antigos que eu adorava de bruxas assim. Acho que aqui também a Marvel acertou bastante. Bom, galera, pra concluir, eu gostei bastante. Eu me surpreendi muito com esses dois primeiros episódios. Inclusive, eu fico até um pouco preocupado, cara, porque algumas séries a Marvel vai lá, começa bem e, nossa senhora, termina aquele desastre temeroso, que nem a recuperação que ajude, né, cara. Mas, pelo menos, falando desses dois episódios, super positiva a minha crítica, essa coisa mais rápida, essa coisa coesa de buscar aliados e tal, faz, pronto, fecha. Daqui pra frente é história. Os dois episódios foi isso e acabou, meu. Daqui pra frente é história. Tô muito esperançoso com essa série e eu confesso que eu estava super preconceituoso. E aí fica a pergunta, né, será que a Marvel finalmente achou o caminho? Vamos aguardar. Eu vou pegar o... Os amigos estão realmente se empolgando. Bom, gente, é isso aí. A gente está fazendo uma nova análise aqui no canal. Dessa vez, a análise dos dois episódios de Agatha Desde Sempre ou Agatha All Long. Vocês aí decidem qual nome vocês vão adotar, porque Agatha Desde Sempre é dose, né? Bom, galera, não esquece aí, antes de sair desse vídeo, pelo amor de Deus, não esquece, gente, o teu like, a tua inscrição, muito importante pra gente, pra gente conseguir continuar trazendo essas análises, principalmente dessas análises novas, né, de Agatha e a gente vai trazer de pinguim também, então vocês se preparem. Então, você vê, a gente está dando um maior aqui, um esforço danado aqui pra gente sempre conseguir alavancar esse nosso universo aqui no canal. Pô, e eu fico muito feliz de ver pessoas que estão gostando. Eu fico muito feliz de verdade mesmo. Agradeço de coração, tá? Eu sou o Tarcísio Yamamoto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu e foi! Valeu e foi! Obrigado.